Noite de sábado no Serra Dourada e o Goiás recebendo o Ceará. Primeira oportunidade do jogo, Párcia encontra Kaique, que chuta fraco. Michael obriga o goleiro Diogo Silva a fazer boa defesa. Léo Senna lança Michael e olha o que ele fez, foi driblando até parar no goleiro. Seria um golaço. Vale a pena ver de novo. E olha o Léo Senna de novo para Jefferson, Kaique de calcanhar e o gol de Marlone. Goiás 1 a 0. A comemoração foi contida por cinco minutos para análise do VAR, mas depois o gol foi confirmado. Oportunidade do Ceará, Samuel Xavier, bola desviada, tocou no travessão. E essa cabeçada de Fabinho passou perto. Michael de novo, chute nas mãos do goleiro. E olha o Ceará, cabeçada de Thiago Alves, defesaça de Tadeu. Mas o lance já estava invalidado. E veio o segundo tempo com o vovô partindo para cima e reclamando desse lance. Mas o Bárcia toca primeiro na bola. Cobrança de falta, Tadeu afasta da área. Resposta do Goiás. Bárcia manda para fora. Cabeçada de Luiz Otávio passou muito perto. Ricardinho dominou e mandou longe. Mas essa o Ricardinho acertou. Na cabeça de Thiago Galhardo que desviou para o gol. Jogo empatado no Serra Dourada. Um a um. O Goiás tentava o segundo gol. Mais na raça do que na técnica. E o Ceará chegava com perigo. Até que aos 45 minutos, Michael cruzou. Bárcia acertou a trave. E no rebote acertou o gol. Dois a um para o Goiás. Segunda vitória do Verdão no Campeonato Brasileiro. Então tá aí que vitória do Goiás, né? Foi na raça, né? Até o treinador do Goiás dizia na sexta-feira, falou, ó, a gente joga bem e perde, né? Não vou falar assim pro pessoal jogar mal e ganhar, né? Mas se jogar mal e ganhar também faz parte, né? Então jogou mal e ganhou. Porque... Não jogou mal, não. O jogou. Segundo tempo lá, o Ceará teve poste de bola de Barcelona. Não, André, mas o Ceará é um time que tá perdendo, de verdade, mas ele tem jogado, feito jogos difíceis, duros. Eu não acho que o Goiás tenha jogado... É um time que chuta pouco pro gol. É um time que domina a partida, que vai pra lá, vai pra cá, que toca muita bola, mas conclui pouco. Mas o Tadeu, ele teve duas defesas difíceis no jogo, né? Mas é, mas eu acho que a gente deve considerar o adversário também. Eu não acho que o Goiás tenha jogado mal. Acho que realmente o Goiás teve mais raça e enfrentou um adversário difícil, mas conseguiu ganhar na base da raça. Talvez não tenha sido uma partida primorosa, mas mal, mal, eu não acho que... O Goiás, então, não deve ter tido maior poste de bola que nenhum adversário, né? Não. Fluminense, naturalmente, não foi. Fluminense é o rei da bola, não. São Paulo não deve ter sido. Cruzeiro, muito menos, né? Cruzeiro, muito menos. Cruzeiro tava... Cruzeiro, eu comentei o jogo... Agora aí foi menos do que todos os jogos. Cruzeiro, eu comentei o jogo... Aquilo ali não foi pênalti? Não. Não. Toca na bola antes. Ah, tá. Era ataque do... Ceará. Ataque do Ceará. Então, Cruzeiro, eu comentei, tava muito 60-40 durante o jogo. Todos, 60 pro Cruzeiro, 40 pro Goiás. Segundo tempo foi 70-30. Que a moda agora é comentar a poste de bola. A poste de bola. A poste de bola. E mais do que isso, a poste de bola é coisa antiga, né? Zé, e quase quem toca a poste de bola tá perdendo. E os passos certos. Os passos certos. Se o cara quer ficar com a poste de bola, não chuta pro gol, o problema é esse. A poste de bola precisa ser efetiva, né? O cara quer ficar com a poste de bola, não chuta, aí não faz gol. É, você toca pra um lado, toca pro outro. É, mas se chutar, vai entregar a bola pro adversário. Então, não corre o isso de fazer gol. Agora, que jogada do Michael, hein? Ou ele ia fazer o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Ou um ganho de assistência, né? Se tivesse tocado lado. É gol pra Puskas. É gol Puskas. O Michael jogou melhor nessa partida. Cara, mas eu acho que ele não tinha que tocar, não, Jean. Tinha, André. Não tinha, não. Não tinha, não. Ele tinha que pensar na equipe, não é nisso, não, André. Não incentiva o Michael, não. Dá até pensar isso, não. Olha o companheiro que ele tem do lado dele. Sem goleiro? Como é que não dá? Dava pra todo mundo, dava pro Garrincha, dava pro Pelé, dava pro Tostão. Por que que não dá pro Michael? Olha ali, olha ali. Tá, tudo bem. Passou, olha o cara ali. Passou no meio dos dois. Olha ali. Olha o cara ali, ele chuta em cima do goleiro. Ah, nem viu o Kaique, não, rapaz. O cara tá livre, não. Tinha que tocar pra Kaique, o quê? Você tá doido? Então chutasse direito. Aí ele toca pra Kaique e perde, a gente tá bom. Por que que ele não chutou? Então chuta direito. Agora você tá prevendo o futuro também, né, André? O cara não vai perder gol sozinho em cima da linha. Ah, da próxima vez ele vai tocar pro lado, não vai ter polêmico. Não precisa tocar pro lado, não. Não precisa tocar pro lado. Chuta direito, porque chutar em cima do goleiro acabou. Fez uma jogada linda. Driblou três, entrou lá e chutou em cima do goleiro. E aí, jogada maravilhosa. Ninguém ia lembrar do gol, não. Ele tinha que tentar fazer o gol meu, gente. Ele deu a placa. Ele deu a placa lá no Serra Dourada. O Michael jogou bem melhor do que nas outras partidas. Tá se soltando, tem que fazer isso aí mesmo. Mas alguém tem que falar pra ele. Fala assim, bicho, você joga com mais dez. A turma que tá de camisa verde é tudo do seu lado. É o segundo gol do Bárcia. Segundo gol do Bárcia. Tá se firmando, né? Ambos no Serra Dourada. Titular aí nas quatro rodadas. Sofreu a falta lá no Maracanã. Quer dizer, sofreu não, né? Ele ganhou, cavou aquela falta lá no Maracanã. Fez dois gols no Serra Dourada. O pessoal aí fora ainda tropeça no nome do uruguaio. Mas ele vem correspondendo nesse Brasileirão. É o artilheiro do time. E a importância do VAR, né? Pro Goiás, não é que o Goiás tenha sido beneficiado, não. É a justiça do VAR. Pro Goiás, ele vem sendo, recebendo aí os benefícios. Mas assim, porque o árbitro erraria. Os benefícios da justiça, né? Da justiça. O árbitro erraria contra o Goiás. O Goiás tem quantos gols, André? Tem cinco. Quantos ele teria se não fosse o VAR? Não, mas se o jogo... Três. Três. Mas posso te dar uma notícia? Teria três gols apenas porque... E ele teria quatro pontos a menos. É, mas o jogo de sexta-feira, não. O árbitro já tinha dado gol. O VAR é que parou para analisar. Tinha. O bandeira não deu nada a não. Deu impedimento. Deu impedimento. Deu depois que o VAR mandou ele dar. Não, deu impedimento. Não dá depois do VAR, não. A decisão ali é do bandeira. O bandeira só marca, ele espera o lance terminar e aí se ele achar que não houve impedimento, ele dá o gol. Se ele achar que houve impedimento, ele marca o impedimento. Mas de todo jeito vai ser conferido pelo VAR. Então, nos dois gols, desse mesmo lado aí, o gol do Bárcia contra o São Paulo, foi dado o impedimento do Michael. É. E o gol de ontem foi dado o impedimento do Jefferson. Então, os dois gols seriam anulados. Quer dizer, não ia ter nenhum gol, o Jô. Porque o bandeira, ele ia marcar na hora. Se é na norma antiga, o bandeira contra o São Paulo teria dado na hora o impedimento do Michael e não ia ter mais nada. E teria dado na hora, ontem, o impedimento do Jefferson. Inclusive, o Anderson Moreira, depois do jogo, reclamou. O Anderson queria que desse o impedimento do Jefferson. Porque foi um lance lateral, o Anderson, a regra mudou exatamente para isso. Para o jogo seguir, para o jogo seguir, para o gol sair, e aí depois conferir e acabar com o impedimento. Ele queria que eu tenha um peça jogado. É, porque não era um lance de... Esse é o problema. A origem não era clara de eu. O VAR, o VAR realmente está funcionando. Vários, não é só o Goiás, vários jogos a gente vê que corrige bem. E o Brasil é o único lugar do mundo que os caras reclamam do VAR. Vamos agora com as entrevistas do jogo de ontem. Tem o VAR do VAR, né, André? É o VAR, inventar o VAR do VAR. Aí agora lá na Globo, eles colocaram lá a central do apito, eles inventaram esse negócio. Aí fica um cara lá assistindo... Para ver se o VAR está certo. Aí no intervalo... O VAR acertou o fulano de tal? E não sei o que tal, é o VAR do VAR. O Brasil é muito... Vamos com as entrevistas de ontem. É um jogo bastante difícil, né? Sabemos que não tem jogo fácil no Série A, independente do adversário que seja. Mas a equipe está de parabéns. Eu acho que nos portamos bem no jogo. No segundo tempo, eu acho que nós marcamos mais do que jogamos. Mas temos que arrumar esse detalhe, tentar segurar essa bola o máximo o tempo possível no ataque. Mas eu acho que a equipe está de parabéns. Lutamos do início ao fim. O torcedor nos apoiou. Agradecemos ao torcedor muito. E acho que essa vitória é uma vitória para todo o torcedor, para nós jogadores, para a nossa família. Amanhã é dia das mães. Parabéns a todas as mães. Eu acho que é isso. Esse é o Goiás. E que possamos continuar nessa pegada, nessa existência. Que nós temos muito a dar ainda. E que possamos fazer um belo campeonato. Eu acho que a gente fez um ótimo no primeiro tempo. Tivemos condições de virar vencendo o jogo com mais facilidade até. Mas infelizmente não concluímos bem as nossas chances. O Ceará chegou com uma bola desviada, um chute de longe, que desviou, pegou na travessão. E uma bola de escanteio ali, desviada no primeiro pau. O resto a gente mandou no primeiro tempo. Praticamente não demos muita chance ao adversário. A segunda etapa, o Ceará se lançou à frente. E assim, eles tiveram muito volume de jogo por bolas alçadas na área. Não foi uma outra jogada que eles conseguiram trocar a passe e chegar na linha de fundo. Uma aqui pelo lado do Jeffers, com a projeção acho que do Ricardinho. Alguém ali nas costas do Jeffers, de dentro para fora. E muita bola. O juiz começou a picar o jogo, marcar muitas faltas lateral. E toda hora eles alçaram a bola na área, tanto que fizeram o gol assim. Mas não foi nenhuma orientação nossa para a equipe recuar, não. A orientação nossa é que a gente mantivesse a mesma postura. Mas, assim, eles começaram a criar essas situações. A gente não estava conseguindo trocar dois, três passes para fazer a transição ofensiva, para fazer o contra-ataque. Sofremos um pouquinho. Sofremos o gol ali de bola parada. Ali trabalhamos bastante isso aí ontem. Mas, infelizmente, sofremos o gol dessa maneira. E logo depois do gol, a gente deu a saída e demos a chance de eles fazerem o segundo. Assim, uma desconcentração que não pode acontecer. E depois o Ceará recuou. E nós voltamos a tomar conta do jogo. Tivemos, com 1 a 0, a gente já teve dois, três contra-ataques para matar o jogo. E não conseguimos ser felizes. E no final fomos premiados. Eu acho que se for pegar os 90 minutos, a gente foi maior parte do tempo superior ao adversário. Sem dúvida. Como eu falei, eu acho que eu sempre tenho pisado na área. Porque ali é onde você está mais próximo do gol. Então, quando o Jefferson cruzou, o Kaique também me deu um passo ali de calcanhar. E eu acreditei. Eu sabia que a bola ia ali. E cheguei realmente na condição de fazer o gol. Então, eu acho que isso é importante. Acho que esse homem que entra na área vem de surpresa. Porque a zaga vem saindo e você vai de encontro a ela. Então, às vezes você entra de surpresa e pode realmente confundir a marcação. Então, fui feliz realmente de ter essa leitura. Eu acho que no futebol, acho que de hoje, na Europa, mundial, né? O futebol hoje, ele vale muito mais a leitura do que, às vezes, o talento. Então, se eu não tivesse essa leitura, eu não fazia o gol. Então, muitas das vezes, você tem que saber jogar sem a bola, saber abrir espaço. Porque no Brasil, a cultura é o quê? Se você estiver pegando na bola, você está mostrando que é jogo e tal. Mas, às vezes, você não construiu algo para o gol, algo realmente de finalização. Então, tem hora, realmente, que no campo eu abro espaço para os meus companheiros. Para quê? Para também eu receber essa bola em condição de fazer o gol. Então, é isso que realmente eu tenho feito e eu acho que é fundamental a gente ter essa leitura para também até confundir a marcação adversária. E fui feliz de ter essa leitura de entrar hoje na área e poder abrir o placar e ter ajudado o Goiás. Está aí, Marloni, que fez gol ontem. Vamos conferir nos próximos jogos. Está lendo muito, né? Está lendo bastante. Leitura ele tem. Eu não li nada, não. É só dizer. É porque deixou um buraco ali. Não precisava ler, não. É só naquele lugar ali até eu fazia o gol. Mas fez bem. Foi boa assistência do Kaique. Não foi, não. Excelente. Maravilhosa. 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 Maravilhosa a assistência do Kaique de Calcanhar, né? E o Marloni, isso é talento, Marloni. Saber o que vai acontecer, essa famosa leitura. Se posicionar bem. Faz parte. Túlio Maravilha era o melhor que tinha no mundo. Você sabe qual foi a maior virtude dele no gol? Foi chutar bem.